Boa tarde, esperar chegar uma galerinha mínima aqui para poder começar essa live, mas eu gostaria que chegasse aí uma galerinha mínima para poder começar a dar um recado rápido, curto, ok? Mas em especial, peço para vocês de Caçapava e de todo o Vale do Paraíba, compartilhem para que chegue aí a Primeira Dama e o Prefeito de Caçapava, ok? É importante, Caçapava, para quem não sabe, está dentro do estado de São Paulo, é uma cidade no estado de São Paulo com cerca de 180 anos, ok? Caçapava é uma cidade que eu amo muito, tenho muitos amigos, tenho leitores de Caçapava, pessoas que amam muito, Júlio Cesar Santos, tudo bem, irmão? Boa tarde. Bom, galerinha que está chegando aí, vai dando boa tarde, vamos lá. Eu vou me dirigir diretamente à Primeira Dama de Caçapava, não vou nem dar o nome dela, ok? Milena Corrêa e Daléa Jesus, e vou me dirigir também ao Prefeito de Caçapava, tá? Então, esta live, Milena Corrêa e Daléa e Júlio Cesar, esta live é diretamente à Primeira Dama de Caçapava e ao Prefeito de Caçapava. Maria Aparecida Munhoz, Fernando Espósito, beijo para você, minha irmã. Tudo bem, Fê? Galerinha, é o seguinte, pensa bem, Primeira Dama de Caçapava, principalmente você, Ana Vinagre, bom? Então, principalmente você, para quem não entendeu o vídeo ontem, sarcástico e irônico que eu gravei, eu vou ser bem direto agora, ok? Dizem que a ironia é a prima-feira da raiva, né? E raiva, ainda não estou no campo da raiva, estou no campo da ironia, estou no campo da prima-feira, ok? Obrigado, Tereza Ir Barbosa. É o seguinte, existe na Constituição Federal o direito à liberdade de expressão. Obrigado, Cláudia Regina, beijo para você. Sônia Pedroso, tudo bem? Boa tarde. Morgana Lorenzato, boa tarde. Eu exerço o meu direito à liberdade de expressão. Eu falo o que eu quero no momento que eu quiser, desde que seja respeitado o direito do próximo, a integridade moral do próximo, ok? E a pessoa que ocupa um cargo público, ela tem que exercer esse cargo, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, através da impessoalidade. Ela tem que dar divulgação, publicidade do que está fazendo. Ok? Então, se o prefeito é um funcionário eleito pelo povo, ele não tem que fazer algum trabalho que beneficie apenas um grupo seleto de pessoas. Ele tem que fazer aquilo que o povo quer. E a primeira dama de Caçapava não tem que achar ruim quando alguém discorda do prefeito. Viu, primeira dama de Caçapava? Você, que não é excelência, porque excelência nós vamos para pessoas excelentes. Você, que eu ainda não dei seu nome, ok? Você não tem que se levantar contra pessoas que discordam da maneira do seu marido tocar o executivo. Você tem que respeitar opiniões. Ok? Houve um projeto de lei sobre a questão do rodeio na cidade, que eu me levantei contra o rodeio na cidade de Caçapava. Porque eu acho que o rodeio é crueldade. Laçar um animal correndo é a mesma coisa de jogar uma corda no pescoço de um cara passando de moto e puxar. O tomo é muito forte. E o projeto de lei que fizeram na tua cidade aí é um projeto podre. Porque chamaram o rodeio, inclusive, de esporte. Ok? É um projeto podre e eu me levantei contra. Porque ainda fala que vai tratar o animal com dignidade, porque pedia para colocar, inclusive, areia para que amortecesse a queda do animal. Tá? Mas passava uma corda no pescoço do animal, puxava para ele cair. Ok? Utilização de espora. Vocês não têm noção do projeto de vocês. Ok? Então, vocês estão atrás de votos. Somente isso. Vocês querem ir favorecer a bancada ruralista. Que é o maior escândalo de corrupção no Brasil. Foi feito em cima da bancada. Perdão, não foi em cima da bancada. Corrigindo. O maior escândalo da corrupção no país foi feito em cima da indústria da carne. Ok? Não é o mérito do vídeo. Foi feito em cima da indústria da carne. Então, é uma indústria que rende muito. É uma indústria que rende muito dinheiro. Então, a bancada ruralista, ela é a favor de rodeio. Ela é a favor de coisas que giram esse mercado. Porque é um mercado muito milionário. Consequentemente, vocês não querem ficar mal com ninguém. Desse mercado. Não estou deduzindo nada. Só estou dizendo porque é um mercado muito forte. É um mercado que gira muita grana. Tem muitos interesses por trás. Ninguém quer se levantar contra. Ok? Então, como eu sou um ativista da causa animal e eu me levantei contra. A primeira dama que deveria fazer um papel bonito. Ok? Tomando como exemplo a esposa do presidente Bolsonaro, que frequenta a comunidade, ajuda a criança carente. Vai lá e faz um... ajuda pessoas, abraça crianças necessitadas. Ela fica bancando aí o papel de Madame Ciro, coronelismo, e fica metendo o pau nos ativistas por trás. Fica... não tira o meu nome da boca. A impressão que der é que ela loga no Facebook dela e aparece de cara o meu perfil. Fica falando mal de mim nos corredores de Caçapago. Que me odeia com todas as forças. Só que você não sabe, Madame Ciro, que tudo que você faz, tudo que você fala, são para funcionários amedrontados. São para pessoas da cidade amedrontadas. E que você tem fama de coronel na cidade. Ok? E você tem lido muito... sabe o que você tem lido muito? Sabe o que você tem lido muito? É meu livro de cabeceira, querida. É meu livro de cabeceira. Eu vou mostrar para você. Ok? Pô, perdão, Grazi. O que você tem lido muito é meu livro de cabeceira. Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma das coisas que eu ainda mais faço é ler, né? Vou mostrar aqui um pouquinho do que nós lemos. Dá uma olhadinha. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota de Olavo de Carvalho. Vamos lá. Normal. Vamos lá um pouquinho, dá uma olhadinha no meu histórico de livro. Isso aqui é só um pedacinho de biblioteca de cabeceira. Não é biblioteca de casa, ok? Eu vou te explicar o porquê que eu estou mostrando isso aqui, ó. Os clássicos da política de Francisco Euforte, né? Vamos lá. Nietzsche. Ecohome. Perfeito. Hannah Arendt. A Origens do Totalitarismo. 10 dias que abalaram o mundo, né? Falando sobre a Revolução Russa, né? De John Heddy, né? Alan Botton, né? As Consolações da Filosofia. Mas não é isso aí que eu quero mostrar. Vamos lá. 36 Estratagemas da Arte da Guerra, né? Perfeito. Mas não é isso que eu quero mostrar. Meu Reino por um Cavalo. Recomendo ler isso aqui, viu? É muito importante, porque tem umas frases boas que se aplicam bem. Mas olha só. Livrinhos de cabeceira aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu vou te citar. O Príncipe de Maquiavel. Você tem utilizado muito pra você? É meu livro de cabeceira. Uma das frases de Maquiavel, que eu não concordo, diz o seguinte. Que pra você ser o príncipe, ou seja, pra você ser querida pelo povo, as pessoas têm que te temer e te amar. Parece que as pessoas aí só te temem, não te amam. Maquiavel diz que as pessoas, pra você ser uma pessoa bem-sucedida num reinado, né? Esse é o livro de cabeceira de todo político bem-sucedido, tá ok, gente? Diz que pra pessoa ser benquista num reinado, ela tem que ser temida e amada. E parece que você, que não é política, você é só esposa, viu? Do político e da cidade. E o cara não tem nada contra o prefeito, que até então, se ele falar mal, ele não fala pra terceiros, não chegou até mim. Tá? Meu problema é direto com você. Então, prefeito, dá uma conversada com a tua mulher aí, porque eu não vou acompanhar a candidatura dela, eu vou acompanhar a sua. Ok? Eu vou pra cima de você. Ok, prefeito? Tá? Eu vou te explicar o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu vou fazer campanha pra você, política. Ok? O que acontece é o seguinte, você é só temida, você não é amada. As pessoas têm medo até de sair pra tomar um café, as pessoas têm medo de almoçar, as pessoas na cidade têm medo de passar perto de você. Porque os cargos aí na cidade, a impressão que dá é que você se mete em tudo. Você é coronel na cidade, só que o mandato do teu marido tá acabando. E o ano que vem já é eleição. Eu vou trabalhar fortemente na campanha do senhor, viu? Eu não tenho problema com prefeito nenhum do estado de São Paulo, nem de fora. Eu não sou barraqueiro, não sou briguento. Ok? Tô quieto no meu canto. Mas como diz um velho ditado, não mexa com o meu silêncio se você não pode lidar com o meu barulho. Ok? Não mexa com o meu silêncio se você não pode lidar com o meu barulho. Eu apenas escordei de um projeto de lei. E você tá causando aí, fazendo um puta no inferno. Então vamos lá, vamos continuar nos livros aqui, ó. Vamos lá. Brasil, uma biografia. Esse livro aqui é sensacional, gente. Não tá... Flua, né? Imbecil coletivo, muito bom. Aqui, ó. Laulentino Gomes, 1822. Laulentino Gomes, 1889. Manual de persuasão do FBI, muito bom. Mudando o tom da conversa, né? Muito bom. Augusto Cury, né? O homem mais feliz da história. O futuro da humanidade, muito bom. Cindinha, meu amor, né? Vem pra cá, meu amor. Ó, o futuro da humanidade, Augusto Cury. O homem mais inteligente da história, papapá, né? Viver em paz para morrer feliz. Sim, não deixa. Platão para sonhadores. E o livro da filosofia. Claro, tem outros aqui, né, gente? Nós temos aqui alguns outros livros, mas... Aqui são livros, são livros de consulta... Aqui, o que que é isso aí? Hã? Tá. Então, aqui são, claro, né? Aqui são livros do direito. Graças a Deus, faculdade concluída, né? Todos contra todos. Manual de direito penal. Teoria geral das obrigações. Parte civil. O Padmeco tá desatualizado aqui lá, mas não uso ele, né? Manual de direito civil, enfim. Alguns livrinhos aí. Teoria pura de direito, Hans Kelsen. Muito bom, viu? Enfim. Esse aqui não se aplica agora. Esse aí é depois. Introdução, Estudo de Direito. Esse aqui é o livro da primeira semestre, quando eu comecei a estudar direito. É, eu não sei de Guaraná com o olho. Bom, eu tenho uma licaxa de livro. O livro é uma paixão que eu carrego na minha vida. Mas eu vou falar o papo da nossa querida... A nossa querida primeira dama. Eu vou conversar agora com ela sobre o... A campanha do marido dela, do prefeito de Caçapava. Então é o seguinte, primeira dama. Não mexa com o meu barulho se você não pode... Não mexa com o meu silêncio se você não pode lidar com o meu barulho, ok? Como diz Maquiavel no livro Príncipe, que é livre de cabeceira. Márcio Toledo, beleza? Beijo pra você, meu irmão. Obrigado pelo final de semana incrível, tá? Muito obrigado. Maquiavel no livro Príncipe, ele diz o seguinte. Pra todo líder, o príncipe, que é o líder de uma nação, ser querido, ele tem que ser amado e temido. Você é somente temida. E você não é líder, tá? Você aí é secundária, porque líder é teu marido. Você tenta ser aquilo que você não é. Então você ataca as pessoas aí. O que eu vou te dizer, e vou deixar bem claro pra você, é que você não tira o meu nome e você fica denegrindo. Mas vamos lá. Aqui em São Paulo, eu faço parte de um grupo, tá? Que isso aqui eu não divulgo nem na internet, mas eu vou te falar alguns amigos que fazem parte do mesmo grupo. O nosso grupo, ele chama-se Liga da Justiça. É um grupo onde nós reunimos no WhatsApp. Ativistas políticos. Já estou há uns bons anos nesse grupo aí. Sou ativista do grupo. Não fui colocado num grupo, eu faço parte do time. O fundador desse grupo político é o meu amigo Vampiro da Zona Leste. Você já deve ter ouvido falar no Tietê News. O que distribui a medalha Cidadão Safado. Peraí que eu vou procurar pra você aqui, ó. Medalhinha Cidadão Safado. Que é distribuída a todos os políticos que... Vamos ver se eu acho aqui, hein, a tempo. Nossa. Tira a coisa da gaveta e do lugar. Ouvir na dúvida, viu? Vamos lá. Graças a Deus. Mais livros aqui, né? A gente... São a música. A música. A medalha do Van 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 cutucando vara com onça curta. Pra trocar aí a palavra, tá bom? Porque onça não merece ser cutucada. Então, troquei a palavra propositalmente. Tá? Vocês vão se dar mal. Ah, mas a gente não deve nada. Não tem problema. Mas nós vamos puxar tudo que vocês fizeram na prefeitura desde que vocês entraram. Se foi coisa boa, a população vai aplaudir. Se tiver uma vírgula, vai ser exposto. Ok? Se tiver um desvio, vai ser publicado. Se tiver uma coisinha superfaturada, vai ser publicado. Se tiver qualquer probleminha, vai ser colocado no ventilador. Ok? Então, siga o teu caminho quietinho. Siga o teu caminho quietinho. Prefeitor, eu já estive aí, eu peguei na tua mão, cara. Peguei na tua mão. Ok? Não tenho nada contra você. Tua esposa, ela tá com probleminha, picuinha. Segura aí, Miná. Fica quietinho. Se mantenha no teu nível de boa, receba as pessoas de boa, não fica cutucando pessoas aí que não tem nada a ver com seus problemas. Ok? Porque, ah, porque eu conheço todo mundo, eu vou mandar te pegar. Manda. Você tá cutucando pessoas que não tem nada a ver com seus problemas. Ok? Só pra te deixar bem claro, você tem que fazer o seu trabalho independente de opiniões contrárias. Você aprenda a ser uma pessoa do bem. Ok? Sem ficar bravejando coisas contra ativistas que discordam. Ok? Que discordem aí das atitudes do seu marido. Estou falando com a primeira dama de Caçapava e com o prefeito de Caçapava. O artigo 37 da Constituição diz que tem que dar publicidade das coisas que fazem e tem que ter impessoalidade. Se eu discordo, tá? De algum projeto de lei, vocês não têm que se levantar contra mim. Estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Ok? Se você acha ruim, eu vou com o vampiro aí e nós vamos sentar, eu vou entrar na casa do povo e nós vamos bater um papo, nós vamos filmar tudo. Eu quero acompanhar o trabalho de vocês. e ir perto. Ok? Quero deixar bem claro isso aí. Tá bom, primeira dama? Espero que estejamos conversados a respeito disso. E que não reste nenhuma dúvida a respeito disso. Tá bom? Ô, meu querido, tudo bom? Ó, obrigado, viu, pelo portão, hein? Tá tudo certo, obrigado. Espero que não fique nenhuma dúvida referente a isso. E prefeito, estivemos no evento em Caçapava, apertei a sua mão, não tenho nada contra você, discordei de um projeto de lei. Pronto. Acabou ali. Agora, ficar me cutucando, talvez você nem saiba o que está acontecendo. Eu vou levar para o lado pessoal e na sua campanha eu vou me levantar diariamente fazendo as pessoas se lembrarem que você é rodeado por pessoas vingativas e que discordam da sua maneira de trabalhar. pessoas vingativas que se levantam contra pessoas que discordam da sua maneira de trabalhar. Política não se faz assim. Política se faz com parcimônia, política se faz com inteligência e aceitando o que a população quer. Ok? E outra, viu primeira dama, você quer aspas, tá gente? Primeira dama, funcionários aí tem o direito de poder se sentir livres, tomar cafezinho, sair, voltar, tá? Ficar bem, sem ficar debaixo do teu jugo pesado aí. Ok? Está achando ruim, me processa. Me processa. Ok? Está achando ruim, me processa. eu quero ver baseado em quê? E aí nós vamos iniciar, nós vamos iniciar o projeto Telhado de Vidro, que vai tomar corpo no Brasil inteiro. E aí você vai conhecer como funciona na internet o trabalho da Liga da Justiça, que divulga o projeto e o trabalho diário, diário dos políticos brasileiros. Entra na página Tietê News e acompanhe o trabalho do Vampiro da Zona Leste. Só uma coisa que vocês precisam saber, há dois anos atrás eu e o Vampiro estivemos denunciando no Ministério Público a farra dos super salários na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, onde a lei diz que ninguém pode ganhar mais do que o prefeito nesses setores públicos. E tinha chefe de gabinete ganhando lá 70 mil reais. E nós mandamos denúncias individuais para cada gabinete para o Ministério Público. Foram cortados mais de 2 milhões de reais de salários fantasmas. Ok? Todo mundo perdeu o cargo público lá. Cargo público não, todo mundo perdeu o cargo fantasma. Foi um barulho do cão. Foi apenas um dos trabalhos. O ano passado foram mais de 1.100 demandas encaminhadas para o Ministério Público. se informe antes de tomar uma medidinha aí, tá bom? Tá? Eu tô de boa no meu canto. Siga teu trabalho e fique na tua. Tá? Eu tô quieto, não tenho nada contra vocês. Mas não mexa com a gente também, porque a gente tá quieto aqui. Nós somos da internet, nós somos pessoas do bem, mas não mexa com a gente, porque a gente vai fazer campanha nas suas eleições aí. Tá bom? Tudo depende de você. Um grande abraço, prefeito. Eu não tenho nada contra você, mas deixa a gente quietinho. É melhor pra sua reeleição. Não sei se vai ter não. Um abraço. Agora, você é muito confiante, viu? Se você achar que vai ter desse jeito que tá caminhando as coisas, você é muito confiante. Eu vou te ser muito franco, viu? Eu tive 17 mil votos, foi pouco, mas eu nem fiz nem campanha. Foram 10, 15 dias de campanha, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que foi, é muita confiança que você tem aí. Eu acho que não vai dar não. Tá bom? Abraço.